Então galera, voltando aí, como eu disse no vídeo anterior, no final do vídeo Sexto Ocuoso Vamos continuar o polimento aqui da lancha E pra quem gosta que tá acompanhando, eu vou deixar vocês ligadinhos aí com a gente Entendeu? Não sai daí, já pega aquela Coca-Cola gelada Hoje é quinta-feira, né? Sexta-feira, hoje é quinta-feira E aí é o seguinte, enquanto eu vou trabalhando aqui, vocês vão vendo aí um pouquinho do resultado Pra quem chegou agora nesse vídeo, eu tô inserido Fez o trabalho de pintura nessa lancha, adesivo E agora eu tô usando essa lancha como cobaia pra fazer um polimento cristalizado Coisa que eu não sei fazer, não sabia, né? Tô aprendendo Eu não posso falar que eu não sei, né? Que o trem abrilhou aqui, né? Mas tô aprendendo Vamos lá Mais uma serinha aqui Eu não sei, né? E aí Na máquina E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Muito rápido, porque é uma pintura. 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 Pode crer. Muito rápido, porque é uma pintura. 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 Muito rápido, porque é um pouco a pintura. E assim Passando um pouquinho Cera E assim 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 E assim